É isso aí, pessoal. Então chegamos aí às vésperas do Horse Power Show, o show que acontece nesse final de semana, né, pessoal? E que teremos a participação de Mezac, um cara super esperado aí, né? Um dos... talvez aí o maior potencial do bodybuilding nacional. Temos também aí o Gnomo, mais uma fera, né, cara? O cara que vai chegar super fatiado aí nesse show, que também já bateu peso. E amanhã, pessoal, também teremos lá no Colômbia Pro esse mano aqui, que eu vou mostrar pra vocês. E lá na Inglaterra, se eu não me engano, né, cara, teremos esse mano aqui que também é brasileiro, fechou, pessoal? Então vem comigo até o final pra você conferir tudo isso aqui. Teremos brasileiros aí em diversas partes do mundo representando nosso país e levando nossa bandeira pras primeiras colocações. Eu tenho certeza de tudo isso. Então esmaga aquele gostei, se inscreva, ativando as notificações e agora vamos lá conferir tudo isso aqui. Bora! Salve, rapaziada! Queria agradecer a todos vocês que estão utilizando meu cupom lá no site da Growth. Vocês sabem que isso interfere diretamente na minha vida e, cara, também interfere diretamente na vida de quem trabalha pra mim e quem presta serviço pra mim, cara. Então esse seu apoio utilizando meu cupom lá no site da Growth é muito importante, não só pra mim, mas pra várias famílias colocar o pão de cada dia na mesa, tá? Então na tela pra vocês aí o top 20 suplementos mais procurados no site da Growth. Continue utilizando meu cupom e cá, vocês sabem que o link e o cupom tá aqui na descrição. Muito obrigado, tamo junto e bora continuar no videozão. Bora! Só lembrando pra vocês, cara, aqui no Instagram você consegue bater um papo comigo, fazer solicitação de vídeo, de post e muito mais. Tem um link na descrição, dá uma passada lá e dá um salve pra nós. E vamos começar comentando aqui sobre os men's physics que vão representar o Brasil mundo afora, beleza, pessoal? Iniciando aqui pelo Fael, meu amigo aí, atleta da Growth, né, parceiro de empresa aí. E o Fael que no Expo Super Show, cara, ele teve uma colocação relativamente boa, né, apesar dos pesares. O Fael, ele teve aí problemas com toda aquela crise, né, de sei lá, diarreia, gripe que tava tendo, cara. E o Fael acabou que nos últimos dias da preparação, velho, ele adoeceu e aí não conseguiu levar o seu melhor físico pro palco, né. Ele tava com bastante dor, bastante inflamação e etc. E assim, acabou que não foi a melhor versão do Fael e por isso ele não pegou colocações melhores, tá, galera? Porque no ano anterior ele tinha ficado no top 5, tá, brigando ali entre as primeiras posições. Desta vez ele não ficou no top 5, né, ficou fora do top 5. Mas acontece, né, cara, são ossos de ofício, aconteceu, passou e o Fael tá lá na Colômbia, pessoal. Vai enfrentar o Colômbia Pro, vai colocar seu físico à prova ao lado dos caras aí. E, velho, eu tenho certeza que esse cara vai trazer um resultado excepcional. Guardem esse nome que nesse fim de semana eu trago pra vocês informações sobre o Fael que vai representar o Brasil no topo do Colômbia Pro. E eu tô muito esperançoso que ele pode trazer um título e a vaga pro Olímpia de lá, beleza? Girando aí de continente, né, pessoal? Lá na Inglaterra nós teremos aí o Kennedy Muniz, cara, competindo um show que vai acontecer na Inglaterra nesse fim de semana. Ele que saiu daqui do Brasil em busca do seu sonho, galera. Eu já fiz uma live com ele. Ele foi pra Inglaterra, né, foi viver seu sonho lá. Foi tentar aí condições melhores pra se preparar. E assim tem feito, né, rapaziada? Esse fim de semana ele compete também. Esse aqui é um post feito há seis dias atrás. E ele vai competir também em busca da vaga pro Mr. Olímpia, tá, galera? Vai ser, entre aspas, a sua estreia no profissional. Porque ele já competiu no profissional aqui no Brasil. Porém, juntando todo o contexto que aconteceu pra sua estreia. Podemos não considerar uma estreia, tá? Mas aí desejo toda a sorte do mundo pro Kennedy Muniz aí, meu brother. E espero que ele consiga vencer e também chegar ao Mr. Olímpia, tá, galera? É um menino muito bom, um menino correndo atrás de um sonho. Saiu do Brasil, deixou toda a família pra correr atrás de um sonho dele lá na Europa. Pra ter aí a possibilidade de viver melhor, de poder se preparar melhor. E eu tenho certeza que ele vai conseguir um excelente resultado nesse show, beleza? Então, mandem, vibrem boas energias pro Kennedy e pro Fael. E agora vamos falar de Horse Power Show, né, pessoal? Mezac e Gnomos já fizeram a pesagem. É dois dos Gnomos que mais se espera pra essa competição, né, galera? Dois dos caras com o maior potencial aqui dentro do Brasil. E o Mezac conseguiu bater o peso, cara. Meu Deus, o Mezac tá feião, velho. Olha a cara do moleque, velho. Eu tenho conversado bastante com a mãe do Mezac. A mãe do Mezac achou meu Instagram, pessoal. Sempre me mandando mensagem lá, vibrando boas energias. Falando da ansiedade e da felicidade dela. Cara, muito feliz aí com a felicidade que a mãe do Mezac tá por ele fazer e viver aquilo que ele ama. Aquilo que ele escolheu pra si. E, cara, tô torcendo demais por esse cara. É um menino que eu gosto muito. Parceiro aqui, né? Conterrâneo de Pernambuco. Graças a Deus deu tudo certo aí. Depois de saunas e mais saunas, o Mezac conseguiu bater o peso. Agora é controlar aí, né, cara? Toda a questão do carb up pra não perder a mão. E aí, mandar brasa amanhã. Porque eu tenho certeza que no palco o Mezac não vai errar nada, galera. A questão é levar o físico da melhor maneira possível. Porque vocês sabem como que é esse menino se apresentando, né? Essa aqui é a sua última atualização. Postada aí pela sua empresa, Max Titani. Pela empresa que o patrocina, né? O Mezac aí super flat, né, galera? Muito depletado. Aquele sinal lá do que o cara sofreu realmente na dieta, na finalização. Faz parte. E aí o Mezac, né, com o físico super completo, muito equilibrado. Mostrando aí que terá um futuro brilhante dentro desse esporte. Vai ser muito difícil bater o Mezac caso ele acerte o condicionamento. Por conta da linha dele, né? Por conta do quão bem ele consegue executar as poses. O quão... A forma com que ele consegue mostrar seus pontos fortes aí com suas poses. A leveza dele no palco. Isso torna o Mezac um atleta excepcional. Beleza, pessoal? Então, peso batido de Clássica. Amanhã teremos aí o Mezac no palco do Horse Power Show. E claro que eu vou trazer tudo pra vocês. Outro mano que também já bateu o peso. Que todo mundo espera pra ver como é que vai ficar no palco. É o Guilherme Gnomo, né, rapaziada? O atleta do Eduardo Correia tá aí, ó. Cara, ele baixou dos 80 quilos, vai. Que isso. O Correia fazendo um trabalho excepcional. Pesando aí 78,6 kg. Vai também em busca do overall da sua categoria. Vai competir na categoria Bodybuild até 80 quilos. Lembrando que esse é um show regional, tá, galera? Então, o nível não costuma ser muito alto. Mas, o nível do Gnomo é um nível super alto. Então, isso indica que ele vai ser muito, muito difícil a ser batido. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Gnomo e Mezac. Dois caras com ótimas genéticas. Mas, principalmente, dois caras com a estrutura propícia pra você se tornar um atleta de alto rendimento. Pra você se tornar um atleta do topo do seu país. Tem toda a estrutura no que tange a financeiro e também a conhecimento, né, galera? O preparador do Mezac nada mais é que o Júlio Balestrin. Um atleta super campeão e experiente. E o do Gnomo não tem nem o que comentar. Eduardo Correia, né, cara? Eu não preciso nem me prolongar aqui pra vocês. Então, esses caras têm todo um background pra se tornarem um dos principais atletas do Brasil nos próximos anos. Fechou, pessoal? Então, é isso por enquanto. Cara, comenta aí, velho. Quem vocês acham que vai rolar? Será que o Mezac vai levar o overall? Será que o Gnomo leva o overall? Comenta aqui embaixo. Um grande abraço. E fiquem ligados que vai vir muita coisa por aí. Tamo junto. Tchau. Tchau.